Eu sou formada em terapeuta tântrica, né? Em alguns momentos raros, eu faço massagem tântrica também. E há mais de cinco anos eu trabalho pra site como acompanhante, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar que eu trabalho com sexo. E a minha família toda sabe e me respeita. E isso não me deixa ser um ser humano a menos, ser humanos a mais. Não muda nada a sua vida. É, porém a minha caixinha de brincadeira, né? Que faz parte do meu trabalho, é em off. No meu trabalho em off, eu não falo, eu não... Você disse que trabalha com massagem tântrica. O que é tântrica? É... Massagem tântrica. O nome é bonito. É, a massagem tântrica. Ela vem do hinduísmo, né? Ela tem uma abordagem do hinduísmo terapêutico, tanto como corporal, mental, espiritual. É uma forma de trabalhar com o corpo, com várias regiões erógenas. Tratar traumas, bloqueios, ejaculação precoce, abusos, autoconhecimento e principalmente empoderamento. Tem muitas mulheres que não é realizada na vida sexual por conta de algum trauma, por conta de muitos tabus, de crenças enraizadas. E o tantra, ele traz essa libertação. Você vai sentir todo o seu corpo, você vai relaxar, você vai se desprender de tudo que aquilo te impede de dar prazer. E você vai ter uma vida sexual realizada, não só com o parceiro, mas com ela mesma. E como que é feita essa massagem? A gente começa com uma massagem relaxante, né? Muito olhinho de coco. A gente vai fazer na região escapular, região lombar. Vamos descer pelas pernas, vamos fazer nos braços, nas mãos, no pescoço. Toda... Douglas, eu não te aguento. Estou ajudando aqui. E daí a gente vai trabalhar todo o corpo realmente pra relaxar, com uma musiquinha de fundo de meditação. E trabalhar a respiração é muito importante, né? O terapeuta com o interagente, trabalhar a respiração. Aí depois que o corpo está relaxado, a gente tem em torno de 40 minutos pra se desprender de um ambiente pra outro. Pra se adaptar a um ambiente. E é aquele ambiente, na hora que ele está se adaptado, que ele está relaxado, que ele não está pensando mais em nada. Aí vamos começar com a sensitive. A sensitive são toques bem suaves, bem leves, né? Por toda a região virilha, região da genitália. Vai me alisando aí. Aí, né? O toque sensitivo, ele vai despertar. A gente está acostumado com o basicão. Toca aqui, pega ali, chupa lá. E o Tantra, ele vai trabalhar outra forma. Né? Então, vem cá, você falou de respiração. Você podia... Tanto o terapeuta quanto a pessoa que está recebendo a terapia, tem que ter um controle de respiração? Tem que ter um controle de respiração. Você poderia reportar pra nós como é a respiração do terapeuta? Você vai fazer junto com ela? Tá, eu vou fazer... Não, não, eu vou ouvir. Vou fazer junto com ela. É legal, Crila, você gosta de me arrebentar com a minha esposa, né? Ok, ok. A Camila é sua amiga, você faz isso. Meu Deus do céu. Que é pra arrumar um problema pra minha vida. Não, não tem problema nenhum. Eu acho que você quer ficar comigo, velho. Não tem problema nenhum. Eu sou terapeuta. Eu falo, olha... Faz a respiração aí. Tá, vamos. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. Vamos, tá. Você quer que faça assim? Ela faz lá, faz assim. Ok, eu vou começar em você, tá? Vai. Você tá relaxado, você tá desligado de todos os problemas lá fora, você tá sentindo o seu corpo como um todo, tá? Trabalhei todos os seus músculos. Agora eu começo a falar pra você, respira comigo. É, puxa pelo nariz, solta pela boca, respira comigo, não aguenta. É profissional, faz aí, velho, vamos fazer certo. Tá, sinta, respira comigo. Aí você começa a automaticamente puxar, vai, respira e solta, respira. E eu já tô trabalhando a sensitiva, tá? Ele tá desbloqueando várias... Vai, Elisandro, meu braço aqui, rapidão. Só pra ver aqui, vai. Ai, respira, ok. Aí começa a tocar em outras regiões que pode despertar uma... É... Ok, ok. Nossa, eu treino um negócio, meu irmão, eu treinei. Aí, respira é muito importante, a respiração é muito importante. Um minuto de silêncio. Eu não dou conta. Esse é o luto, Douglas morreu. Eu não dou conta. Estou vivo. Então vai, se inscreva no canal, aperte o sininho pra você receber as notificações. Um minuto de silêncio.